E aí galerinha, tudo bem? Como vocês estão? Hoje estamos com mais um vídeo no canal e nesse vídeo eu vou explicar a pra fazer sistemas lineares por meio do seu gráfico, beleza? Espero que vocês tenham visto dos vídeos anteriores que eu fiz por adição e pela substituição se vocês não viram, por favor, venha aí que eu acho que é muito interessante pra fazer Nesse gráfico aqui, só tem como fazer pra números inteiros Então nesse segundo aqui, não vai ter como a gente fazer pelo gráfico, beleza gente? Então só com números naturais, é, ou inteiros, beleza? Então vamos lá Mas como que funciona esse método? A gente tem que ir substituindo valores pra x e pra y E essa daqui, vocês concordam que vai ter uma reta desse número aqui? Que um valor pro x vai ter um correspondente pro y Que no final vai dar uma reta, beleza? E vai ter essa equação 2, vai ter outra reta E o ponto de encontro delas vai ser a nossa resposta Vamos testar? Se o nosso x for igual a 4, o nosso y na primeira é igual a quanto? O nosso y é igual a 8, porque aí dá 12 Se o nosso x for igual a 5, o nosso y é igual a 7 Então vamos substituir esses valores Nosso x é igual a 4 E o outro é igual a 8 Bem aqui em cima Beleza, aqui ó Aqui, pronto Então esse daqui é o nosso ponto 1 Agora o nosso ponto 2 Seria 5 e 7 Cadê o 5 aqui? Mas vamos lá Vamos fazer aqui os pontilhadinhos Pronto Agora o 7 Então essa reta aqui, ó Deixa eu ver aqui Deixa eu colocar certinho Então essa daqui é a reta da nossa equação 1 Beleza? E agora nós temos que achar a reta da nossa equação 2 Que eu vou colocar em vermelho aqui Vamos lá Se na nossa equação 2 O nosso x for igual a 5 Quanto que vale o nosso y? Nosso y valeria 1 Porque, olha só 5 menos 1 é 4 Beleza Mas se nosso x valer 6 Nosso y é igual a 2 Beleza? E agora nós vamos substituir Nosso 5 Que aqui vai dar 1 Então esse daqui, ó É o nosso primeiro ponto E nosso segundo é 6 E 2 E agora a gente vai traçar Essa reta Certo? E agora o que a gente faz? A gente vai ver Qual o ponto Que é o ponto de conexão entre eles Qual o ponto que eles se interligam Por quê? Por que que é isso, Caio? Porque, olha só Esse ponto aqui Vai satisfazer Tanto a primeira equação Deixa eu colocar aqui A nossa 1 Quanto ele vai fazer A nossa Satisfazer a nossa segunda Equação Então esse ponto Vai satisfazer as duas equações Ao mesmo tempo Por isso que é ele E se a gente for ligar aqui Qual o ponto que vai dar? Vai dar o nosso 8 Peraí que eu tenho que colocar a mão aqui Pra não cair E o nosso Nosso 4 Certo? Então vai ser o nosso ponto 8 E nosso 4 Então a nossa solução aqui Vai ser O para ordenado 8 Para o nosso x E o nosso 4 Para o y Então aqui é x E aqui é y Beleza? O mesmo que a gente tinha achado Ali em cima x igual a 8 E y igual a 4 Igual aqui Pode ver que o nosso x Igual a 8 E o y igual a 4 Beleza, galerinha? Então desse jeito aí A gente resolveu Os sistemas lineares Por meio do gráfico Lembrando Que as nossas soluções Tem que pertencer Ó Ao conjunto dos naturais Então esse foi o vídeo de hoje Se gostaram Por favor se inscrevam no canal Deixem o like Compartilhem Assistam os próximos vídeos Que eu vou ensinar Outros dois jeitos Comparação e por um macete E os outros dois anteriores Foi a adição E A substituição Beleza? Então muito obrigado E tchau E tchau